Perfeito, o senhor falou que estava em Brasília, e para nós também, da região de Prudentópolis, e fica a questão Ferroeste. O nosso trecho, que realmente fica mais complicado, seria Guaracuava até Paranaguá. O que realmente estaria definido? Seria esse trajeto antigo, talvez esse novo trajeto que poderá pegar um pedaço, inclusive, de Prudentópolis ou não? Como que seria, o que realmente foi debatido lá, prefeito? Foi debatido vários assuntos, mas um deles é exatamente onde seria ser traçado. Existem várias possibilidades, cada região tenta puxar para o seu lado, mas a verdade é que hoje nós tivemos a boa notícia que está praticamente definido. Posso dizer que está certo já, um traçado que viria lá do Mato Grosso do Sul, de Maracajú, passando por Dourados, depois passando por Guaíra, já na divisa do Paraná, de Guaíra para Cascavel, Cascavel-Guarapuava, e de Guarapuava, sentido Paranaguá, num traçado novo, totalmente novo, diferente do traçado atual. E nesse sentido, é bem possível, sim, passe pelo município de Prudentópolis. Porque ele viria rasgando o estado no sentido oeste. Como Prudentópolis está na divisa oeste do município de Guarapuava, Guarapuava já está confirmado como referência, é bem possível que Prudentópolis acabe sendo contemplada por esse projeto. Não está definindo os detalhes ainda desse traçado, porque uma das definições do governo agora é justamente a contratação da empresa, ou das empresas, que vão fazer o projeto de viabilidade ambiental e econômico-financeira, e também da definição dos detalhes desse traçado. Isso nós vamos saber na sequência. Mas, independente disso, o fato de termos uma ferrovia levando nossos produtos para Paranaguá de forma eficiente. Para você ter uma ideia, hoje, a nossa ferrovia atual, tem mais de 200 anos, é uma ferrovia que trafega a 16 km por hora e praticamente não transporta nada daqui da região. E essa nova ferrovia transportaria a 80 km por hora com capacidade máxima, ou seja, um transporte muito mais eficiente e barato, ajudando que as indústrias tenham o maior interesse em se instalar aqui na região, com a certeza de poder transportar os seus produtos até o Porto Paranaguá de forma mais eficiente. Começou, como o prefeito mesmo falou, uma briga boa em relação à central, por exemplo, ou Guarapuava ou Cascavel. É, porque tem uma continuidade desse processo, que daí, Cristiano, o trecho norte-sul, que seria a ligação do norte do país, né, essa ferrovia vindo de São Paulo, passando pelo Mato Grosso do Sul, e aí, em determinado momento, ela segue para o sul do país, passando pelo interior de Santa Catarina, indo até o porto do Rio Grande, lá no sul do estado do Rio Grande do Sul. E aí é uma outra briga, que seria onde que essa ferrovia desceria. Se seria de Cascavel para Chapecó ou de Guarapuava para Chapecó. Então, obviamente que agora a briga é essa, a disputa entra nesse sentido e Guarapuava está nessa disputa para que seja daqui para Chapecó, porque aí nós teríamos um entroncamento rodoferroviário. Nós teríamos dois trechos, um leste-oeste e outro norte-sul, que seria muito importante para a região, e também daria no entroncamento rodoviário que nós já temos, que também segue nesses mesmos eixos, e aí faria com que a região ganhasse bastante e viesse um diferencial em relação às outras regiões do estado. Este foi o prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho. Para o intervalo da Notícias, reporte Hélio Corruti.